No projeto de hoje, pessoal, eu tenho essas ripas aqui. Essa aqui é de pinho, muito bonita, uma madeira muito legal, tem uns nós bem bonitos. E nós vamos fazer uma caixa bem legal, pessoal, muito bonita mesmo. Então eu já tenho elas cortadas aqui, eu vou mostrar pra vocês a medida delas. Elas estão exatamente com 9,5, pessoal, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui então, 9,5, beleza? E a primeira coisa que eu vou fazer é aparar as pontas de todas as tábuas. Eu vou cortar todas as tábuas retinhas e depois a gente faz os cortes em tamanho. Então aqui, pessoal, eu escolhi essas duas tábuas aqui, as duas que têm esse nó, que são os nó vermelhos, que estão muito bonitos. Eu vou usar essa parte pra fazer as laterais da caixa, que vai ficar um design bem legal. Então nós vamos cortar o tamanho aqui agora, vamos medir e aí a gente pode usar essas duas peças como laterais. Então aqui a escolha é de cada um, tá? Do tamanho que vai ser o comprimento que vai ser a caixa. Eu vou fazer, vamos ver aqui, eu vou fazer com... Vou botar aqui a medida de 40, 40 centímetros, beleza? E aí Eu vou botar aqui, eu vou botar aqui. Eu vou botar aqui. Então pessoal, feitos os cortes. Passei no desengrosso, olha só como é que ficou, bem legal, bem bonito. E temos quatro pedacinhos de tábuas aqui, muito simples, que vão virar uma caixa que a gente pode vender com certeza por 150, 160, 170 reais. E vocês vão ver por quê? Porque o trabalho de acabamento fica muito bonito, tá? Então agora vamos cortar as quatro peças em 45 graus, pra gente poder fazer aquela junção bem bonita, que fica um detalhe diferenciado na madeira. Vamos pôr em 45 graus. Vamos pôr em 45 graus. E aí 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 Agora, pessoal, já eu já fiz aqui a alça, né? Depois ainda eu tenho que lixar, dar um acabamento. Mas enquanto isso, eu já vou colocar as partes pra colar, porque isso vai levar um tempo até colar. E pra fazer essa colagem, pessoal, eu vou usar a Tite Bond 3, é muito boa essa cola, muito boa mesmo, ó. Resistente à água, uso externo e interno. Beleza? Então eu vou passar aqui nas duas pontas, ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui, pessoal, enquanto vai secando, eu já botei cola, já botei o grão para segurar, esse outro lado aqui já está pronto. Eu vou colocando as madeiras que vão no fundo aqui, então eu já cortei da mesma peça, a mesma tábua, muito bonita, muito linda, e nós vamos pegar e colocar essas duas tábuas aqui no fundo, beleza? Tanto essa quanto essa aqui. Então eu vou lixar primeiro, vou dar uma boa lixada e depois nós já vamos colocar elas ali e vamos deixar elas firmes. E aí 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 E depois, pessoal, de muito trabalho, muita lixa, muito encaixe, vamos passar aquele verniz, Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uma bandejinha dessa aí dá pra vender aí entre 150 e 200, dependendo da madeira que tu usar. E tu pode estar tirando uma renda extra na tua casa. E pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado da dica. Se a dica valeu pra vocês, não esqueçam de deixar o like, que é muito importante. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Fiquem todos com Jesus e até o próximo vídeo, pessoal.